O Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu liberar a realização dos chamados testes rápidos para detectar anticorpos do novo coronavírus em farmácias. A nota técnica publicada pela agência determina que os resultados dos testes realizados nesses estabelecimentos deverão ter registro e rastreabilidade garantidos e os resultados devem ser informados às autoridades. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esta liberação, a gente recebe agora o Kerri Alisson, que é farmacêutico da Agivisa, que já está aí online com a gente para conversar sobre esta medida, sobre esta liberação. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores da CIC TV. É um prazer estar aqui com vocês para responder as dúvidas que porventura surgirem nessa questão tão importante. E dizer que nós estamos aqui, eu estou aqui no departamento da Agivisa, nesse momento da pandemia, o governador Marcos Rocha, ele instituiu o sistema de comando de incidentes para tratar sobre coronavírus. E aí nós estamos aqui na Agivisa, juntamente com a CESA, o Corpo de Bombeiros, a Casa Civil e outros órgãos também, para a gente trabalhar e tratar sobre dados e a necessidade de conduzir o Estado e auxiliar na tomada de decisão nesse momento da pandemia. Tá bom? E aí eu estou disponível a responder as dúvidas que porventura possam surgir sobre essa questão aí dos testes rápidos nas farmácias. Até por isso que você está de máscara, né? Justamente por estar trabalhando. Justamente, justamente. Então, explica para a gente, a comercialização desses testes rápidos com essa publicação nacional, ela já está permitida aqui em Rondônia também? Sim, sim. Renata, é o seguinte, desde 2014, quando as farmácias se tornaram estabelecimentos de saúde, foram acrescentadas algumas atividades que antigamente nós não tínhamos conhecimento, nós não utilizávamos rotineiramente nas farmácias. E, posterior a isso, nesse momento da pandemia, a Anvisa, ela regulamentou que todas as farmácias do Brasil que possuem licença sanitária e AFI para funcionamento, a AFI é uma autorização concedida pela Anvisa, e elas tenham a declaração de serviço farmacêutico, elas podem realizar testes rápidos. Então, assim, a licença sanitária é concedida pela vigilância sanitária, dizendo que aquela empresa, aquela farmácia está regular e atende aos parâmetros e às necessidades que ela se destina a fazer. E a AFI é uma licença concedida pela Anvisa, que também é visualizada pela vigilância sanitária no momento que vai conceder a licença. Então, esses dois documentos, eles concedem à farmácia essa possibilidade de ofertar teste rápido à população. Só que, quanto à questão, além dessa questão de licença sanitária, licença da Anvisa, a farmácia também tem que ter, o profissional farmacêutico, ele tem que ter uma declaração do Conselho de Farmácia, chamada Declaração de Serviço Farmacêutico, dizendo que o profissional farmacêutico está habilitado ou tem a capacidade de realizar o teste rápido para coronavírus, certo? E aí, nesse sentido, as resoluções, que em âmbito nacional e aí todas as farmácias do Brasil que atendem aos critérios, podem estar adquirindo esse teste rápido e podem estar utilizando para fazer a testagem dos seus clientes, que porventura tiverem esses critérios que atendem ao necessário. Por que isso é importante falar, Renata? Porque o teste rápido, ele depende da resposta do indivíduo frente a algum tipo de agente, algum microorganismo que tenha causado a infecção. Então, o teste rápido não é para as pessoas que são assintomáticas. Nesse momento, ela não é para isso. Tem que haver critério clínico epidemiológico, a gente chama. O que é isso? A pessoa tem que apresentar sintomas de infecções respiratórias e ela tem que ter um certo período de tempo com esses sintomas, pois isso depende da sensibilidade do teste. Então, tem testes em que a sensibilidade é a partir do terceiro período, terceiro dia de sintomas. Tem outros em que o teste é a partir do sétimo dia ou até 14 dias de sintomas. Mas o fato é que todo teste, ele vai diagnosticar quando o teste é de anticorpo, porque tem o diantígeno também, então ele vai diagnosticar, a finalidade é que ele se destina. Não é simplesmente fazer o teste e saber se está positivo ou negativo, porque isso pode ser um falso negativo e essa é uma preocupação que o farmacêutico da farmácia deve ter para não fazer de maneira indiscriminada e poder estar passando a segurança para o indivíduo, para o cidadão, de que ele é negativo, sendo que ele ainda nem produziu resposta daquilo. Então, o teste rápido tem esse critério e toda farmácia, todo estabelecimento que se propõe a fazer o teste rápido, ela tem que ter critérios que ela vai avaliar se o indivíduo pode, se o indivíduo deve ou se o indivíduo não deve fazer. Isso não quer dizer que todas as pessoas que forem testadas, significa que ele está com o resultado negativo necessariamente negativo. A gente chama como um falso negativo. Ele pode ser um caso positivo se porventura o tempo de resposta dele imunológica não for suficiente. E acrescido a isso, toda farmácia tem que ter um ambiente privativo para atender os casos de pessoas que se destinam a fazer o teste rápido de coronavírus. E também tem que informar na plataforma de notificação online todos os casos que foram testados, quer sejam positivos, quer sejam negativos. E dentro da farmácia tem que ter essa área privativa, a farmácia também pode fazer essa atividade por meio remoto, pode ir até a casa do indivíduo fazer, mas se a farmácia for fazer essa atividade na casa do indivíduo, todo o fluxo assistencial ele vai ter que estar assegurado com paramentação do funcionário, com o destino da coleta, todos os cuidados que ela deveria ter dentro da farmácia, ela também deve ter na residência domiciliar do cidadão. Então assim, não é a comercialização do kit do teste em si, ele tem que ser realizado pelo farmacêutico. Sim, sim, extremamente importante isso, tá Renata? A comercialização do teste rápido, ela não é no sentido de como nós temos o hábito de ir na farmácia, comprar um remédio, levar para casa e começar a administrar, não. A farmácia fará a testagem do cidadão, certo? Ela vai pegar, vai com o cidadão lá na farmácia, ou indo à casa do cidadão, ela vai então fazer a punção da amostra de sangue, vai verificar o teste, quem vai fazer todo o teste é o profissional farmacêutico dentro da farmácia, seguindo os parâmetros de se haver mais de um cidadão querendo fazer o teste rápido, ele tem que manter o distanciamento de dois metros de distância até chegar num ambiente de se fazer, vai ter que separar uma sala privativa para essa finalidade, então tem todos os critérios para que se atenda. Não é comprar o teste e fazer o teste em casa, quem faz o teste vai ser o profissional farmacêutico dentro da farmácia. Vocês têm conhecimento se já está disponível aqui no nosso estado, em algum estabelecimento do nosso estado? Olha, até o momento, essa informação eu não tenho disponível para ti, Renata, no sentido de que se tem alguma farmácia que já tenha o teste rápido. Nós sabemos que há diversas farmácias e algumas delas já entraram em contato conosco com a Vigilância Sanitária Estadual, no sentido de orientações de como fazer e já encomendaram o teste rápido. Importante ressaltar também que não é qualquer teste rápido que deve ser feito essa análise. O teste rápido tem que ser um teste rápido autorizado pela Anvisa. Nesse momento que nós estamos passando de pandemia, existem algumas empresas que estão aproveitando desse processo administrativo e estão querendo inserir no mercado testes que não são autorizados. Todo teste utilizado na farmácia deve atender ao critério de ser um teste autorizado para ser comercializado pela Anvisa. E vocês vão fiscalizar tudo isso, né? Os estabelecimentos aqui no nosso estado. Esse ponto da fiscalização está muito relacionado com a ação da Vigilância Sanitária. As Vigilância Sanitárias Municipais, todas elas estão orientadas conforme as normativas que já foram publicadas em âmbito nacional, conforme também os tratamentos que nós estamos dando aos questionamentos que são apresentados para nós, a fazer a fiscalização de maneira muito próxima e orientativa, para evitar que nesse momento em que nós temos inserido esse tipo de assistência na farmácia, estabelecimento de saúde, como estabelecimento de saúde, haja qualquer tipo de inconformidade. Acrescido da fiscalização que acontece pela Vigilância Sanitária, as farmácias também são fiscalizadas por alguns outros órgãos. E um outro órgão também importante nesse cenário é a fiscalização que é exercida pelo Conselho Regional de Farmácia. Então, ela será fiscalizada, mas ela deve, nesse momento, entender que a fiscalização é no sentido de prestar a orientação devida em ter qualidade nesse resultado de teste que está sendo feito para o cidadão. Tá certo, a gente quer agradecer a sua participação, e eu quero, viu, parabenizar a todos vocês pelo empenho, pelo trabalho, por estarem se dedicando neste momento tão difícil que é a pandemia do novo coronavírus. Obrigada, viu, o espaço fica aberto aqui para qualquer necessidade. Ok, Renata, agradecemos aí ao momento que foi aberto para nós, para responder essas dúvidas que a Proventura tem com relação ao teste rápido, e reforçamos que nós necessitamos de que toda a população atenda aos critérios de distanciamento social, porque dessa forma a gente consegue manter a nossa qualidade de assistência e permitindo que as outras pessoas que estão na classe de risco possam correr menor risco de contaminação. Agradecemos. Tá certo, obrigada mais uma vez. Bom, esses foram alguns esclarecimentos, né, acerca dos testes rápidos que já foram liberados aí para serem realizados nas farmácias. A gente vai continuar acompanhando conforme forem sendo executados também aqui no nosso estado. Nosso jornalismo vai acompanhar tudo de perto para trazer aí a última informação, a informação de forma transparente para você de casa. Só que aqui a gente...